Oi, aqui é a Luísa Paz e esse é o Endorfina Podcast. E aí... Aí meu marido fala, 40, qual a diferença? Qual a diferença? Eu tô com 38, pô, calma aí, faltou 2 anos. E aí... E aí eu já começo a enxergar esse pacote de construção, sabe? Tipo assim, eu olho pra trás e eu tenho muito orgulho do que eu consegui construir, sabe? Da minha vida, no esporte, na minha família, os meus amigos, meus pais, meus irmãos. E isso começa a entrar numa vibe ainda mais de gratidão e de... Caramba, poxa, obrigado, 40 anos, sabe? Não é uma coisa assim, 30? Ai meu Deus, que medo. Não, é 40 anos, pô, que maneiro. Com orgulho, né? Com orgulho, sabe? Então eu acho, daqui a um ano e meio, assim, a gente grava outro podcast, tá? Eu acho que 40 anos vai ser mais suave. Ainda trouxe esse presentinho que foi o triatlon de volta, né? Que eu nunca que eu ia imaginar. Então... E outra coisa também que eu, sim, eu tenho reparado que foi algo totalmente, assim, sem querer, que até me pegou de surpresa um pouco. Até nas pessoas em volta de mim aqui e também depois do podcast do Mundo Tri, que é, eu comecei a descobrir de alguma forma que eu poderia... Que eu poderia não, que eu estava inspirando algumas mulheres. Sabe? Por um momento você falou assim, eu inspirar? Quem sou eu na fila do pão? Sabe? Mas aí você começa a receber as mensagens, os relatos, né? Porque eu não sou de ficar divulgando um relato que uma pessoa me manda no direct e a pessoa não vai mandar isso no público. Ela manda porque ela está se abrindo para você. Então você começa a ver uns relatos, assim, que você fala, nossa, poxa, que legal, sabe? É tão bom isso, Michel. Você imaginar que você, de alguma forma, pode ajudar a mudar a vida de algumas pessoas. E quando o relato vem de homem? Pô, isso é legal. E fala, assim, o que você falou, assim, tipo, cara, eu não sou a mulher. Eu fico imaginando. Teve um vídeo que eu postei lá, que eu estava chorando e ele me mandou. Eu não sou a mulher. Mas eu posso imaginar o que você passa, porque eu sou um pai, assim, 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 como você falou. É muito legal, assim, é bem... É legal, é gostoso saber que você pode, de alguma forma, estar fazendo um bem ao próximo, não é verdade? Não, definitivamente. Isso está vindo de presentinho, assim, próximo aos 40 anos. É isso. Se eu puder ajudar alguém, conte comigo, sabe? Porque isso é muito gratificante, é muito legal. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. ou seja, Tchau, tchau.